Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal Há muito tempo que eu não trago vídeo de Clash of Clans, galera, me perdoem Como vocês já sabem pelo meu canal, eu tô de viagem, eu tô de férias, eu tô no Chile ou Argentina nesse momento Se vocês conhecem algum lugar interessante no Chile ou na Argentina, galera, deixa aqui embaixo nos comentários lugares que a gente possa ir Eu tô tipo em Santiago do Chile ou Mendoza, Mendoza, na Argentina Deixa aí alguma coisa recomendando e já deixa também aquele seu like, você que curte Clash of Clans aqui no canal, galera Vamos começar o vídeo pegando esse baú aqui de gema, vai nos dar umas 25 geminhas de graça pra gente E seguinte, galera, eu fiz aqui a minha tropa de dragões bolado pra caramba, igual diz o mano Lucas do canal Clash 1 Minha tropa de dragões cismatrônica Ai caraca, e seguinte, galera, eu tenho jogado pouco Clash of Clans, nossa vila tem sido muito atacada Tá, ali a gente ganhou 23 troféus porque o cara só botou um rei bárbaro, botou mais nada E nós perdemos aqui algumas batalhas, galera, olha lá, 25 gemas Eu não sei se esse meu layout aqui, ele tá bom Nós perdemos, olha, todos os ataques que a galera fez, eles conseguiram vencer Todos, 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 todos Então, dei uma dica pra mim, galera, de layout novo que eu quero mudar esse meu layout aqui da vila A gente já tá com quase tudo full Deixa eu ver se aqui dá pra aumentar Não, não dá Eu tô aumentando aqui agora, consertando, tô evoluindo o meu último morteiro Faltam dois dias pra evoluir Os outros morteiros já tá full Os canhões estão full Eu acho que o que falta mesmo Eu não vou mexer agora em coletor de elixir E em mina de ouro Eu não vou mexer agora nisso Eu vou deixar quieto E a única coisa que falta mesmo São os muros, cara Botar eles pretinhos, igual esses que estão aqui, ó De obsidian Não dá pra melhorar Porém, os outros dão Eu vou gastar aquele meu ouro depois ali Todinho melhorando meus muros pra gente não ficar com o ouro aqui parado Cara, eu vou fazer um ataque Eu vou ver se eu consigo fazer uma vingança Em alguém desses caras que me atacaram Caraca, esse cara aqui veio e me deu 55% Deixa eu visitar a vila dele pra gente ver como é que tá Ele é nível 7, igual a mim Cara O ouro dele tá todo de um lado O coletor de elixir também tá todo de um lado Cara, essa vila aqui eu acho que tá meio facinho da gente atacar, galera Talvez Eu tô com 3 raios, galera Eu não sei se vai dar pra atacar ele Vamos ver se a gente consegue fazer uma vingança extrêmica ali, galera Vamos ver se a gente consegue fazer uma vingança Que a vingança nunca é plena Mentira, a vingança é plena sim Beleza Eu vou jogar o raio aqui, galera Pra ele... Eu vou jogar os 3 raios aqui Lagatixa Outro 3 raios Vou jogar os 3 raios aqui mesmo Pra ver se a gente consegue derrubar Essa defesa aérea dele, mano Vou colocar outra nesse aqui Que esse aqui não pegou... Não pegou nada Porque essa defesa vai começar a trucidar Os meus... Os meus dragões, cara Vou colocar os dragões já aqui Alguns Beleza Já conseguimos tirar uma Cara, a gente precisa colocar dragão aqui Vai atacar os dragões tudo juntinho Vou colocar meu... Vai aqui, mano Caraca Eu coloquei ali o... O meu rei bárbaro Mas a intenção era acertar Beleza Destrói Destruímos Beleza Só temos uma defesa antiaérea aqui dele E os nossos dragões estão indo como? Estilo afeganistão Bolado pra caramba Nós temos mais um dragão pra botar Eu acho que não vai ser necessário usar o dragão ali Caraca, eu acho muito maneiro esses ataques de dragão, mano Beleza Já demos 42% nele Ele nos deu 55 Eu vou colocar um dragão por aqui, galera Pra que ele defesa antiaérea parar de focar no meu dragão E esse dragão focar naquela defesa antiaérea ali Poxa Eu nem usei Eu nem usei a fúria do meu... Do meu rei bárbaro, mano E aquela... Aquela torre ali de defesa antiaérea vai me complicar Porque meus dragões não estão indo nela Beleza Um focou nela Mata ela Mata ela, mano Mata ela Mata ela Mata ela Beleza Quebramos Vamos dar PT Vamos dar PT na nossa vingança, cara Vamos pegar pouco recurso? Vamos pegar pouco recurso Mas dane-se, cara Eu quero, eu quero, eu quero É fazer minha vingança aqui Bolado Extreme Pra caramba Cara, ele deve ter uma casinha Exatamente Ele tem uma casinha de construtor Em cada coisa, mano Olha o meu gigante aqui, ó Dando PT Nós temos 59 segundos Pra terminar, galera O escudo do cara foi ativado Pra ele saber Não se mete com o Venom, cara Não se mete com o Venom Porque aqui nós estamos Extreme bolado E quando mexe com a gente A gente faz a vingança E não dá só 55% não, cara Quando a gente vem pra atacar A gente dá PT 100% na bagaça, mano Ai meu Deus Corre, corre dragãozinho Corre dragãozinho Corre dragãozinho 36 segundos pra terminar a batalha Mas a gente vai conseguir, galera 30 segundos Beleza Aqueles ali chegaram primeiro Vão destruir Destruíram Aquele ali tá indo E esses dois tão indo como? Bolado Eu vou focar só neles Ó Vai dar 100% Perfeito, mano Perfeito 100 mil de gold Foi bom 80 mil de elixir Não deu pra pagar Não deu pra pagar Os dragões que eu usei E 428 De elixir negro Porém fizemos uma vingança Quando um cara me ataca, cara Eu fico muito revoltado E parto pra cima dele mesmo Mas compensou Por que compensou, tio Veno? Porque nós ganhamos aqui Mais 100 mil de elixir E mais 100 mil de gold Porque nós demos PT na vila do cara Beleza Ela tá onde? Tá aqui guardada Vou pegar no tesouro do clã Sim, eu quero recuperar tudo Que eu vou Olha lá Olha como a gente só subiu No início a gente tava com pouquinho dinheiro E pouquinho elixir E agora estamos blindados Deixa aí layout, galera Pra gente fortalecer a nossa vila Conto com a ajuda de vocês, galera Muito obrigado por assistirem Um super abraço Fiquem bem Ha ha ha